Olha, o INSS realizou um novo mutirão nesse fim de semana em busca da redução da fila de espera por perícia médica para concessão de benefícios. E essa ação acontece em meio à greve dos servidores. Antônia teve os membros e outros ossos do corpo fraturados em um acidente automobilístico no ano de 2008. Ela tenta, mais uma vez, conseguir um benefício da Previdência Social. A perícia, inicialmente agendada para outubro, foi antecipada. Achei bom. É. Porque estava tão longe e agora está mais perto, né? Mais uma tentativa. Mais uma. E se não der certo vai ter mais e mais e mais, porque eu não desisto fácil. A dona de casa, que mora em Campo Maior, foi uma das centenas de pessoas atendidas no sábado na agência do INSS da Avenida João 23, em Teresina. O atendimento foi com hora marcada. O órgão ofertou 440 vagas para antecipar perícias agendadas para os próximos meses. Minha coluna está toda arrebentada no lado do médico, toda detonada mesmo. Tenho que saber qualquer resultado, né? O esforço ocorre no meio da greve dos servidores do INSS. O objetivo principal é analisar benefícios de auxílio por incapacidade temporária e o benefício de prestação continuada, BPC, para pessoas com deficiência. A suspensão do atendimento nas agências aumenta o tempo de espera dos beneficiários. Esta advogada alerta que benefícios concedidos pelo órgão não podem ser suspensos por conta da paralisação. O beneficiário tem que deixar o seu aplicativo do INSS atualizado para receber as informações. E a garantia é que o benefício não pode, de maneira alguma, ser suspendido. Se acontecer, procurar ligar no telefone 135 do INSS, informando o que aconteceu, para que reativem imediatamente até que ele possa passar realmente por uma perícia médica. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça determina a manutenção de serviços essenciais enquanto durar a greve dos servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Pelo menos 85% das equipes em cada unidade da autarquia devem voltar ao trabalho. Enquanto não se define o retorno pleno das atividades, o INSS segue realizando mutirões. No Piauí, o próximo está previsto para acontecer em corrente, no extremo sul, ofertando mais de 600 vagas. No Piauí, o próximo está previsto para acontecer em corrente, no extremo sul, ofertando mais de 600 vagas. No Piauí, o próximo está previsto para acontecer em corrente.